Quando recebemos uma ordem, ela tem que ser executada com perfeição. E no capítulo 15 do mesmo livro, a qual acabamos de ler, o Senhor vai dar uma ordem através do profeta Samuel para o rei Saul. E a ordem era essa, que ele fosse até a Malé e matasse todos os avalequitas, não deixasse vivo ninguém, até os animais teriam que ser mortos. E o que eu acho interessante é que Saul, ele segue para cumprir o propósito. Saul, ele segue para cumprir aquilo que lhe foi ordenado. Só que a ordem que veio para Saul não veio de qualquer pessoa. A ordem que veio para Saul, ela veio dos céus. A ordem que veio para Saul não veio de uma autoridade da terra. A ordem que veio para Saul não veio, talvez, de alguém que era próximo dele. A ordem veio de Deus. E quando a ordem vem de alguém da terra, nós temos que invadê-lo e executar com perfeição. Imagine agora, diante dessa passagem, quando a ordem vem do céu. Glória a Deus! E o que eu acho interessante aqui é que Saul, ele fingiu que deu um ouvido aqui no que o profeta Samuel havia dito. Quando um assunto está chato, quando nós não gostamos de um assunto, às vezes nós fingimos que estamos ouvindo, e às vezes nós fingimos que entendemos para que a pessoa não insista naquilo que ele está falando. E eu imagino que com Saul também foi da mesma forma. Talvez o assunto estava chato, talvez o assunto não estava agradável. E Saul fingiu que entendeu as ordens que lhe foi dada, para que o profeta Samuel não continuasse naquilo que ele estava já feando. Saul vai, ele cumpre a vontade de Deus, mas ele não cumpre da maneira a qual o Senhor havia dito. E eu acho interessante é que, no mesmo capítulo 15, o verso 11 vai dizer que o Senhor, ele disse a Samuel, que Saul não havia feito o que ele havia lhe ordenado da maneira que ele tinha ali, da maneira que Deus havia lhe ordenado fazer. E quando o profeta Samuel chega ao encontro de Saul, ele começa a dizer, bendito seja o nome do Senhor, o Senhor te enviou aqui. E Samuel rapidamente já mete a tesoura e corta a saúde. Sabe o que eu acho interessante? É que tem gente por aí que gosta de enganar as pessoas. Tem gente por aí que vive uma vida de aparência, que não é aquilo que demonstra ser. Mas nessa noite eu vim pregar para gente de oração. Alô, mulher! Nessa noite eu vim pregar para gente que tem intimidade com Deus. E gente que tem intimidade com Deus não é enganado. Gente que tem intimidade com Deus não é levada por qualquer conversa. Aleluia a Deus! Calma lá, Saul achou que ia conseguir convencer o profeta Samuel. O profeta Samuel percebe que Saul não havia feito o que Deus mandou ele fazer. Ele começa a ouvir um ungido de boi. Ele começa a ouvir balões de ovelhas. E agora Samuel vai perguntar a Saul por que que ele trouxe. E ele vai inventar uma série de desculpas. Só que o que eu acho interessante é que Samuel vai dizer para ele. Olha, você pode até estar falando tudo isso. Só que essa madrugada o Senhor me apareceu. E Deus me falou tudo o que você fez. Você não fez da maneira correta. Você não fez do jeito certo. E nessa noite eu já quero liberar uma palavra profética da parte do céu da tua vida. Não adianta vestir roupa de crente. Não adianta andar como crente. Falar como crente. O Senhor vai te mostrar quem é de verdade. Ele vai te dar o seu diáquia. Você não será mais enganado. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Tem gente que consegue muito fácil ludibriar qualquer pessoa com argumentos bem projetados. Tem gente que consegue muito fácil enganar pessoas com diabos bem expostos, com conversas bem prontas. Mas nessa noite o céu te trouxe aqui para te dizer a partir de hoje ele te dá uma visão diária, ele te dá uma visão diferente. A partir de hoje a visão que o céu te dá não vai alcançar o que está aqui. Vai alcançar o que está distante. Glória, aleluia. Tem gente que vai olhar para você e vai dizer calma aí, mas você não é mais o mesmo. Não, eu não consegui fazer isso ano passado. Eu consegui te enganar usando as mesmas estratégias, usando os mesmos argumentos, usando as mesmas coisas. Só que dessa vez não vai mais dar certo. Nós não estamos vivendo a segunda etapa de 2019. Nós estamos vivendo um novo ano. Nós estamos vivendo tudo novo. E nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer aprenda, abre mão das coisas que se passaram e viva o novo de Deus para a tua vida. O ano de 2020 não vai ser um ano qualquer. O ano de 2020 vai ser um ano diferente para você. O que eu acho interessante é que ele continua com as séries de desculpas dele. Só que chega um momento que o profeta Samuel vai dizer a ele, olha... Saúl, o negócio é o seguinte, o Senhor já te rejeitou. Ele escolheu alguém melhor que você para colocar no teu lugar. Saúl não é insubstituível. Saúl não é insubstituível. Se tem Saúl que não faz as coisas certas, nessa noite eu vim pregar para Davi. Se tem Saúl que não faz as coisas da maneira que Deus está ordenando fazer, nessa noite eu vim pregar para Davi, eu vim dizer para você, prepare para viver o extraordinário de Deus. Se prepare para viver o que Deus te prometeu ao tempo atrás, que até você já não acredita mais. É uma promessa tão distante. É uma promessa que parece que para você é irreal. Mas Deus nessa noite te trouxe aqui para dizer, deixa na mão dele, porque é ele quem se encarrega de cumprir aquilo que ele falou que varia na tua vida. Não tente acelerar o processo de viver promessa. Não tente acelerar o processo de viver aquilo que não é hora. Não dá para fazer se cumprir em Ismael aquilo que Deus vai cumprir somente através de Isaac. Deus está falando nessa noite para ti. O tempo é meu, a hora é minha. No meu tempo, na minha hora, você vai viver tudo o que eu falei que varia na tua vida. Não se desespera. Descansa teu coração, acalma tua alma. Não sofra antes do tempo. Você está dando muro em ponta de faca. Está querendo fazer as coisas da tua forma, do teu jeito e Deus está dizendo para você, deixa comigo, porque eu sei a maneira certa de fazer tudo o que eu falei que varia. Você está tentando fazer algo que Deus falou que varia por você. Na tua capacidade humana, você não consegue realizar o impossível. Porque o que Deus vai fazer na tua vida vai ser coisa impossível. Vai ser coisa que vai deixar muita gente pensativa. Vai ser coisa que vai deixar muita gente sem saber o que fazer. Vai tirar a reação de muitas pessoas. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, acalma tua alma, porque o tempo de viver progressa. Até isso Ele sabe. O Senhor é a gente tão santo. Só que eu imagino que Deus já estava lá olhando do céu procurando um novo rei para Israel. E Deus vai ser a conta procurando quem Ele ia ungir agora para treinar sobre o povo seu. Ele encontra lá no meio do passo um menino. Ele encontra lá no meio do passo um menino que muitos não davam nada por Ele. Deus encontra lá no meio do passo um menino que muitos olhavam para a sua aparência e olhavam para a aparência e determinavam aquilo que Ele era. Porque tem gente que é cruel, é dessa forma. Olha para a tua aparência e já determina quem é você, sem ao menos conhecer quem de fato você é. Tem gente que te julga pelas tuas roupas. Tem gente que te julga pela forma de você andar, pela forma de você falar, pela forma de você caminhar, mas eu vim aqui nessa noite te dizer algo da parte do céu. Se você tem intimidade com o Pai, deixa quem quiser gastar língua. Não se preocupe com aquilo que pensam sobre você. Se preocupe com aquilo que Deus fala, quem você é nele. Tem gente preocupada demais com aquilo que as pessoas vão falar. Tem gente preocupada demais com aquilo que as pessoas vão pensar. E Deus, nessa noite eu te trouxe aqui para te dizer, pare de dar importância àquilo que as pessoas falam e pensam e comece a ouvir aquilo que eu falo sobre quem você é em mim. O que vale mais? Você ouviu o que as pessoas falam e pensam ao teu respeito? Ou você ouviu aquilo que Deus fala a quem você é nele? Você não é qualquer pessoa, você é filho. Imagine agora, Samuel chega na casa de Jessé. Ele avisa o primeiro filho de Jessé e ele vai dizer, certamente é esse daí quem Deus escolheu para reinar sobre Israel. Só que rapidamente Deus vai olhar e vai dizer, Samuel, não olhe para a aparência, é porque eu não vejo como o homem vê. Você, Samuel, eu enxergo o que está por fora, mas eu vejo o que está no secreto. Você, Samuel, só enxerga aquilo que as pessoas demonstram quando estão em grupos, mas eu sei quem é quem nos bastidores. Eu costumo falar que eu não me impressiono com ninguém em cima do altar, porque no altar todo mundo é santo, no altar todo mundo tem uma boa aparência, mas nos bastidores revelam aquilo que o altar esconde. E nessa noite, deixa eu te dizer algo da parte de Deus. Nos bastidores, Deus sabe quem é você. Se estão falando de você pelo aquilo que vê em Deus, está dizendo, eu caminho com você nos bastidores. Glória a Deus. Eu caminho com você quando ninguém vê. Eu colho as tuas lágrimas quando você esconde com um sorriso quando chega na frente das pessoas. Eu conheço o teu coração quando ele está arrebentado. Você fala para todo mundo que está tudo bem. Eu conheço você quando nas madrugadas você diz, Deus, eu não tenho mais força. Aí você ajuda quem está caindo no meio do caminho. Eu conheço você. Deus te trouxe aqui nessa noite para ter uma conversa contigo e ele não vai sair daqui sem falar tudo o que ele tem para te falar. Deus sabe quem é você por trás das cortinas dos palcos da apresentação da vida. Quem se impressiona com a sua apresentação, quem se impressiona com você no palco, não conhece quem é você em casa, não conhece quem é você no secreto com Deus, e eles não imaginam o que acontece. Tem gente que é muito ousada para julgar, tem gente que é muito ousada para falar, mas eu nessa noite te trouxe aqui para dizer para você, Ele te ama tanto. Ele te ama tanto que ele trouxe aqui, Ele te trouxe aqui para te dar uma alerta. Ouça a minha voz e pare de ouvir o que as pessoas dizem quem é você. Pare de ouvir os julgamentos das pessoas como se fosse o ponto final da tua história. Pare de ouvir aquilo que elas dizem como se fosse o que eu estou falando sobre você. Aleluia! Eu te trouxe aqui nessa noite, querido, para ter um diálogo contigo. Faz tempo que Ele vem tentando ter essa conversa com você, mas você sempre se esconde da conversa do Pai. Mas o Pai te achou nessa noite, Ele te sentou aí nessa cadeira para te dizer, Filho, eu precisava falar tudo isso com você hoje. Não tem importância talvez para muitos, mas eu vou usar de uma maneira extraordinária. Não tem nomes em altidó, mas eu vou fazer com que através de você o meu nome seja glorificado. Não está no cartaz do grande congresso, não prega em grandes eventos, não canta para multidões, mas quando você abre a minha boca para me adorar mesmo desafinando, o teu louco chega aqui em cima com um cheiro suave. Quando você abre a tua boca para pregar a minha palavra, mesmo não sendo muito eloquente, mesmo não dando show de GZF, mesmo não dando show de teologia, mesmo não sabendo falar muito bem, a minha palavra quando sai da tua boca entra no coração como uma espada. porque hoje em dia, para ser um bom cantor, para ser um bom pregador, sim, que conhecimento é bom, a vida é de esquecer da graça e do conhecimento, mas as pessoas, elas estão se esquecendo que conhecimento sem presença não é nada. Conhecimento sem presença não é nada. Repito mais uma vez, conhecimento sem presença não é nada. Aleluia! Glória! Tenha conhecimento, pregue, mas pregue com a presença. Saiba subir e descer tom, mas saiba subir e descer tom com a presença. Porque a minha geração sabe dar show muito bem, mas muitos da minha geração estão distantes de Deus. Aleluia! Afirmamos falar de um Deus, afirmamos conhecer um Deus que não sabemos quem é. É verdade. Dizemos conhecer a Deus, mas nunca tivemos intimidade com Ele. E eu não posso falar de alguém que eu não tenho intimidade. As pessoas, elas estão se prendendo muito nesses últimos dias em algo chamado fama. Não porque eu tenho que ser reconhecido a qualquer custo. Eu tenho que cantar naquele evento, eu tenho que pregar naquele evento a qualquer custo. que seja o nome do Senhor reconhecido. Eu tenho que pregar naquele evento. Que diminua eu e que apareça a Ele. Em mim não há nada que me gloriar, eu sou apenas vaso de barro. A essência que há em mim não é minha, vem do céu. Passaram-se todos os filhos de Jesus. Só que aí vem a pergunta que não quer se calar. Falta algum? E é a hora que eles têm que talvez enlure seco e falar, falta um mesmo. Falta Davi. Aí vem a pergunta onde ele está? Ah, está lá no campo cuidando de ovelhas. Está lá no campo pastoreando. Não tem beleza? Então nós vamos esconder. Está lá no campo pastoreando. Não tem beleza? Então nós vamos fazer com que ele não seja bispo. Não tem aparência? Não tem formosura? Não tem estatura de rei? Então vamos fazer com que ele seja escondido. Aí nessa noite Deus me trouxe aqui para te dizer anonimado está com os dias contados. Deus tem um tempo de onda para a tua vida. Imagina Carlos e irmãos de Davi quando falaram para chamar Davi. Eu imagino que alguém está aí eufórico falando Poxa Davi que vai ser o Gil do Arreio. Logo Davi tinha tanta gente bem melhor. Tinha tanta gente lá com aparência de rei. Com estatura que rei. Com formoso. Mas Davi é porque Deus faz essas coisas meio fora da loja que é humana mesmo. Deus pega quem não é e vai ser. Deus abate o grande e levanta o pequeno. Deus faz essas coisas fora da loja que é humana. E nessa noite eu vim te dizer algo da parte de Deus. É você mesmo quem ele escolheu. É você mesmo quem ele escolheu. Aleluia! Glória, Pai. Não, tinha tanta gente melhor. Tinha tanta gente que sabe bem mais que eu. Calma aí. Eu e você e o Gil do Arreio? Por que me escolheu um dos meus irmãos lá? Não, os meus irmãos, eles têm aparência de rei. Eles têm beleza de rei. Eles têm postura de rei. Eu? Não, eu acho que Deus se equivocou naquilo que ele falou. Eu acho que Deus não... Deus vai fazer coisas que você vai ficar assustado. Sabe aquela oração que você vem fazendo há tanto tempo dizendo, Deus salva a minha família? Sabe aquela oração que você vem fazendo há tanto tempo dizendo, Deus salva o meu esposo? Quando Deus quiser, nem você vai acreditar. Porque vai ser algo tão extraordinário que Deus vai fazer. Que você vai ficar assim com cara de lindo. É isso mesmo que eu estou vivendo. Ei, deixa eu te falar um negócio nessa noite. As tuas orações não são em vão. Deus ouve todas as tuas orações. E num momento certo a honra de Deus vai chegar pra tua vida. Aleluia! Se abate não, meu amigo. Se abate não, meu amigo. Jesus te trouxe aqui nessa noite pra lhe dizer. Não tem aparência. Não tem beleza. Não tem o nome no cartaz do grande evento. Mas tem o que eu procuro. Aleluia! Reconhecer quando erra. Reconhecer quando... Dá um deslize aqui, dá um deslize ali. Isso é uma característica muito linda de Davi. Escuta. A Bíblia vai dizer que Samuel agora unge Davi. E o Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi. Pode adiantar um pouquinho? A Bíblia agora então vai dizer também que o pai de Davi manda Davi com um monte de medos para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. Só que Davi chegando, Davi percebe uma cena que... que vai deixar ele meio revoltado. Não, vai deixar Davi completamente revoltado. Um filisteu afrontando o povo de Deus. E Davi olha e pergunta quem é esse circunciso pra afrontar o exército do Deus vivo? Minha gente, mexe com qualquer um, mas não mexe com gente cheia do Espírito Santo não. Eita glória, aleluia! Mexe com qualquer um, mas não mexe com gente que tem intimidade com o pai não. Mexe com qualquer um, mas não mexe com gente que quando dobra os joelhos o céu para pra ouvir o que ele está falando. Sabe, nessa noite eu vim te dizer algo da parte de Deus. Satanás talvez até se levantou, talvez até está te fazendo temer. Mas nessa noite eu vim aqui, diabo é tal. Ou melhor dizendo, eu vim te relembrar. Você é cheio do Espírito Santo. E se você é cheio do Espírito Santo, não é você quem tem, não é o diabo. É o diabo quem tem que temer. O diabo vai continuar fazendo graça só se você aceitar. Porque a partir do momento que você se levantar, o diabo perde o espaço. E nessa noite eu vim ser portavoz de Deus na sua vida e eu vim te dizer. Procure tudo, mas procure estar próximo da presença de Deus. Porque é com a presença que você vai vencer. É com a presença que você vai enfrentar as grandes batalhas. É com a presença que você vai enfrentar as grandes batalhas e vai vencer. É com a presença que você vai sair vitorioso de coisas que muita gente não conseguiu sair. Glória a Deus, Pai. Os russos e os leões que Davi enfrentou, eram um preparo para o que Davi enfrentaria. Talvez você acorda todo dia e você pensa, poxa, mais um russos, mais um leão para eu enfrentar. E Deus está te dizendo, esse russos e esse leão que você enfrenta é treinamento. Para quando o gigante chegar, você não temer a ele. Esse russos e esse leão que está enfrentando é treinamento. E para quando a grande muda, a grande provação chegar, você não pensar em desistir, você não pensar em desviar, você não pensar em se afastar da presença de Deus. Guerreiras estão no campo de batalha. Gente de luta, gente de guerra, que já era experiente. Hoje eu postei uma frase no estado do WhatsApp e eu disse o seguinte. Tem gente que até tem a chave do acesso, mas não sabe usar a chave. E você que nem tem a chave do acesso vai fazer aquilo que quem tem a chave não consegue. Aleluia! Deus vai te dar tanta sabedoria e ousadia dele, para quando algumas situações que você enfrentar, chegar, você sabe até enfrentar essas situações. Davi desceu ao campo de batalha. Aleluia! Imagine que teve gente que já pensou logo, rapaz, como é que vai ser o funeral de Davi? Como é que vai ser o velório de Davi? Como é que vai estar a domínio de Davi quando receberem a notícia que Davi foi morto aqui? Porque Golias era homem de guerra. Golias era experiente em batalha. Só que Golias agora não vai enfrentar qualquer pessoa. Golias agora vai enfrentar gente cheia do Espírito Santo. Golias agora vai enfrentar gente cheia de Deus. Aleluia! Agora vai enfrentar gente cheia do céu. E nessa noite eu ouviu te dizer algo da parte de Deus inteligente. Olhe bem. Que te viu descendo ao campo de batalha. Te viu descendo para guerrear e disse. Não passa dessa luta, morre nela. Não passa dessa aprovação, morre nela. Até planejaram como seria teu culto fúnebre. Até planejaram como seriam as coroas de flores que estariam no teu culto fúnebre. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer. Ao invés de culto fúnebre vai ter culto de ação de graça. Ao invés de culto fúnebre vai ter culto de celebração. E aí Lucas? E o que que vai acontecer nesse culto? Eu vou te dizer agora. Deus vai preparar uma mesa. Vai ter panquete. E quem vai estar nesse panquete, Lucas? Não é tão de vingança não. Mas vai estar lá quem desacrediteu. Vai estar lá quem disse que você não ia chegar lá. Vai estar lá quem disse que você não alcançaria a mão. Está todos lá. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém vai morrer. Deus vai conservar todos em vida. Para que vejam o que Ele fará na tua vida e através da tua vida. Deus não vai permitir com que ninguém desça a serbultura. Não. Verão o que meu Deus fará na tua vida. Disseram que tua casa ia continuar da mesma forma que está. Mas terão que ouvir você dizer. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Disseram que teu casamento não seria restaurado. Disseram que teu casamento não iria fluir. Vou ter que ver teu casamento fluir. Vou ter que ver você construindo família. Vou ter que ver a felicidade do Senhor na tua vida. Disseram que teu esposo não seria liberto. Vou ter que ver teu esposo com o microfone na mão. Anunciando que Jesus salta, liberta e nada para o céu. Se coloca aqui no nome de Jesus. Eu vim pregar essa noite para a gente que muitos dizem que não tem a menor probabilidade de viver o que sonha em viver. Mas você serve a um Deus que realiza.